E aí, nego, o que que foi? Tá com frio? Dentro gelado da porra? Vem cá, vou te falar que tá foda, hein, nego. Tá difícil. É, não é só pra você, não, não. Se liga. O tempo voa, nego, são anos nesse emprego. Levanto, acordo cedo, se liga, hora que eu chego. Patrão não dá sossego, nego me dá de dedo. Me olha com desprezo, acha que eu não percebo. Isso me dá nos nervos, o mundo tá malfervo. Mantenho a esperança, mas não sei se devo. Mantenho uma distância, mas não sei se devo. Minha vida dá um belo acervo. Horas me sinto como um vidro, horas como um rochedo. Em alguns momentos me atingem sentimentos como se fossem torpedos. Os beijos da minha mina são meu aconchego. Os olhos do meu filho são o meu apego. E é por eles que me atrevo, nego. Tem que fazer pra poder aparecer em relevo. Difícil é, mas a gente aprende com os erros. E uma hora a gente perde o medo. Difícil é, né, nego? Mas o mundo gira e é pequeno. E uma hora eles acabam provando o próprio veneno. Difícil é, né, nego? Mas a gente aprende com os erros. E uma hora a gente perde o medo. Tempo passou, né, nego? Mundo mudou, né, nego? A gente vive igual morcego. Troca o dia pela noite pra manter o emprego. Paga muito, ganha pouco e não tem arrego. No meu relógio correm juros no lugar de tempo. Dinheiro é tempo, tempo é dinheiro. O que eu faço se nenhum dos dois eu tenho? Tem que ter mais empenho. Qual é meu desempenho? Não sou pelego. Às vezes dá a impressão que eu não me pego. Tem que correr que nem um louco sem parar pra não ser pego. Nego, pode me arrancar dedo por dedo que eu não entrego o meu segredo. Lealdade, integridade e respeito. Sem isso não tem jeito. Mas pelo jeito, poucos compartilham esse conceito. Nego, é difícil, né, nego? Mas a gente aprende com o tempo. Difícil é, né, nego? Mas o mundo gira e é pequeno. E uma hora eles acabam provando o próprio veneno. Difícil é, né, nego? Mas a gente aprende com os erros e uma hora a gente perde o medo. Né, nego? É, nego. Mas você nem tá entendendo nada mesmo, né? Só quer comer, né, dog? Bora lá pra dentro, então. Vamos. 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 O que é isso?